E aí, João, você tá bom? Tudo. Que bom que você tem que falar com você aqui. Você tá falando de onde? E aí, Bruno? Oi. Desde cedo eu queria logo pedir desculpas pela qualidade da internet, tudo bem? Não precisa pedir desculpa, não. Você tá falando de onde, João? É, João Pessoa. João Pessoa. Você nem tá podendo ir na praia aí, né? Pra falar a verdade, sem quarentena, com quarentena do mesmo jeito, eu não vou, não. Raramente. Raramente? É. Por quê? É porque, tipo assim, eu, na verdade, sou paraense, mas moro aqui com meu irmão. Aí, saindo nós dois, acho que não é tão bacana assim, não. Mas, gente, você gosta de com a família? Como é que é? Como que você gosta de fazer com a praia? Você gosta de ir com mais gente? Você gosta de ir com a família? Com os amigos? Faz a vontade mesmo na praia com a família mesmo. Acho muito legal. Entendi. E você vai fazer vestibular pra qual curso? É, eu pretendo fazer ITA mesmo. Fala aí um pouquinho, então. Como que eu posso te ajudar? Bom, especialmente eu queria dicas pra física, pra português. Física, ou desculpa. É física não, é matemática e português. Entendi. E como que você tá estudando? Você tem dificuldade em alguma coisa, especificamente? Inicialmente, comecei a assistir umas lives aí. Aí, eu comecei a assistir logo pelo curso de matemática básica. Aí, eu vi que já tá ajudando bastante. Mas, eu vejo melhorar mais o tempo de resposta mesmo, que eu demoro muito. Especialmente geometria. Ah, entendi. Você iria conseguir resolver as questões de geometria mais rápido? É. Não, mas não só geometria, mas qualquer outra questão de matemática. Porque, eu vejo que eu fico muito preso nas questões. Entendi. Me explica uma coisa. Você já terminou o ensino médio, ou você ainda tá no ensino médio? Não, não. Ainda tô no terceiro ano. Tá. E onde que você estuda? É, em um colégio que é chamado Motivo. Você estuda no Motivo. Aham. É um colégio particular. Isso. E é um colégio bom. É bom, é bom. Na época, os melhores indicados. Na época que eu tava no ITA, já era bom. Oi? Entendi. E onde você estudava isso? É, estudava... Pará. É, estudava lá no Pará. E... Não tô te ouvindo. Desculpa aí. É... Na internet. É. Pará mesmo. Tá reconectando. João, me fala uma coisa. É... Onde que você estudava antes? Antes eu estudava também em colégio... Estudava... Tá caindo direto. É... Lá no interior do... Oi? Pronto. Onde que você fez o ensino fundamental? É... Foi mais em escola privada mesmo. Entendi. Tá. Então, você sempre estudou em escola particular. Aham. E essa... Essa dificuldade que você falou de resolver as questões de matemática mais rápido. Essa dificuldade, você tem notado ela há quanto tempo? Pra falar a verdade, acho que foi desde o primeiro ano mesmo. Hum... Primeiro ano. E onde que você acha que... Que você demora assim? Por que que você acha que você demora? Por que que você percebeu que isso faz demorar na questão? Toda a questão de matemática? Ou tem um grupo específico? Pra falar a verdade, acho que é mais questões de probabilidade. Geometria mesmo. Achei esse grupo aí mesmo. Entendi. Cara, olha... O que que... Eu já vi alguns casos... Já vi muitos casos, assim, que o aluno demora pra resolver as questões de matemática, tá? É... E... E geralmente é falta de prática. Agora deixa eu fazer mais uma pergunta. Você demora pra encontrar o caminho pra chegar até a solução? Ou você, uma vez que encontra o caminho, você demora pra achar a solução? Entende? É mais pra encontrar o caminho mesmo, porque demora muito. Uma vez que você falou assim, ah, tá, agora eu sei como é que faz. Aí você já consegue fazer rapidinho. Tipo assim, não. Quando eu leio a questão, aí eu fico pensando, pensando, pensando. Aí quando eu descubro, aí eu já coloco fazendo, assim, aí consigo já. Entendi. Entendi. Então, por exemplo, quando você tem que fazer o desenvolvimento da questão, você tem que fazer contas de multiplicar, dividir, calcular fração, calcular potência, resolver a equação, nessa parte você não tem problema, não. Você tem problema mesmo. É na hora de... É no passo anterior à execução da solução, não é isso? É isso mesmo. Tá, entendi. Então, o que você tem que fazer, cara? Ó, o colégio que você estuda é um colégio muito bom, tá? É um colégio de nível muito elevado. Então, talvez exista uma diferença no nível de cobrança da sua escola atual para a sua escola de fundamental. Isso era algo que você deveria ter trabalhado no primeiro ano ainda. Alguém deveria ter... Você deveria, de alguma maneira, ter trabalhado isso no primeiro ano para tirar essa diferença. Só que parece que isso não aconteceu. Então, o que você precisa fazer agora é correr atrás do prejuízo. Entendeu? Deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Quando você estava no primeiro ano, você estudava todos os dias ou você estudava mais ali perto da prova? Meu estudo no primeiro ano era, tipo assim, era variável. Tinha vezes que estudava quase todos os dias, aí, tipo assim, ficava cansada, ia lá para a frente da prova. Tipo assim, era variável. Eu não vou tentar, não, né? Oi? Matemática, especificamente. Você era aquele estudante regular que estudava todos os dias, um pouquinho, ou você era aquele estudante que até começava o período bem, estudando todos os dias um pouquinho, mas aí, logo, logo, você mudava, dispersava e deixava para estudar mais na véspera da prova. Era mais em segundo mesmo. Então, aí o que aconteceu? Você, nesse processo, acabou treinando o seu cérebro para resolver prova. Então, o que que acontecia? Ao invés de você aprender a matéria, se você estudasse todos os dias, assiste aula e faz exercícios, você não teria essa dificuldade que você tem hoje. Mas como... E isso não é só você, não, tá? A maioria dos estudantes é desse jeito, de estudar na véspera da prova. Eu também era assim, e eu era assim na época da faculdade. Não era bom para mim. Eu fui aprender isso depois. Hoje, eu já estudo de uma forma diferente. Eu estudo um pouquinho todos os dias e anoto, né? Então, eu tenho cadernos aqui onde eu faço anotação. Se eu estou lendo um livro, eu vou lá e anoto o que eu li no livro naquele mesmo dia, entendeu? Ah, é bom. Porque aí tem que ser muito mais. Então, o que aconteceu? No passado, quando você estava no primeiro, no segundo ano, você estudava para fazer prova. Então, logo depois que passava a prova, você esquecia a matéria. É. Entendeu? Então, o que está acontecendo hoje é isso. Você está meio que pagando o preço desse processo. O que você precisa fazer agora, daqui para frente, é mudar. É começar a estudar um pouquinho todos os dias. Então, vamos supor que você estuda a matemática. Aí, você estuda uns 40 minutos, meia hora de teoria e mais 40 minutos, meia hora ou até uma hora de exercícios. No mesmo dia, entendeu? Se você fizer isso, daqui uns dois meses, se você fizer isso constantemente, daqui uns dois meses, você já vai estar melhor em matemática. No caso das matérias que você falou, probabilidade e geometria, probabilidade é uma matéria muito difícil. Probabilidade, análise combinatória. Geralmente, a gente vê essa matéria no segundo ano. Se a gente estudou só para a prova, a gente esquece. Tem que estudar de novo. Então, o que você tem que fazer é conseguir estudar todos os dias um pouquinho. E aproveita que você está aí na quarentena e estuda mais, estuda, sei lá. Lá no seu colégio, você tinha aula todo dia de manhã? Sim, sim. Até os sábados mesmo. É, então. A aula demais também atrapalha, né? Porque você tem muito tempo ali ouvindo informação e pouco tempo para aprender, né? Nesse exemplo do quebra-cabeças que eu dei, você tem muito tempo vendo onde as peças se encaixam, mas você não encaixa nenhuma peça em lugar nenhum. Então, rapidamente você esquece. O que você precisa fazer agora é começar a estudar todos os dias um pouco. E não é quantidade que vai definir se você vai aprender, não, tá? O que vai definir é a qualidade do seu estudo. Então, estuda um pouquinho, faz exercícios. E estudar tem três etapas. A primeira etapa é ler a matéria, assistir uma aula para entender. A segunda etapa é fazer os exercícios para aprender aquele conhecimento, né? Para aquele conhecimento entrar na sua cabeça de verdade. E a terceira etapa é uma boa noite de sono para o conteúdo se consolidar na sua cabeça. Aí você tem que começar a fazer isso agora. Você começar a fazer, cara... Você tem uma educação muito boa, né? Você estudou em escolas boas, pelo que você está falando. Estuda numa escola muito boa. Dá para ver que você é um rapaz que tem prioridades na vida, que não é um perdido no mundo, né? Evita ver televisão, evita jogar videogame. Substitui televisão e videogame por livro. Você gosta de ler? Eu estou tentando criar um hábito. Estou lendo mais os livros que o Ita está cobrando. Aí acredito que isso aí já vai alinhar. Mas que tipo de leitura que você gosta? É mais livros de ficção mesmo. Ficção e fato científico, tipo isso. O que você gosta de ler? Mais ou menos. Tipo assim, eu gosto mais do que me agrada. Aí eu estou tentando mudar isso daí. Não, mas por que você vai mudar? O que você gosta de ler? O que te agrada? Ah, é mais fato científico mesmo. Essas coisas. Ficção. Então é isso aí. Você tem algum livro de ficção aí? Eu tenho, mas tipo assim, está lá na minha casa lá do Pará. Aí eu só trouxe só os livros do meu pai mesmo. Pede alguém na sua família. Pede alguém na sua família para te mandar os livros de ficção pelo correio. É verdade. Só de você ler, você já vai ficar mais inteligente. Tá bom? Sim. Tirando mais uma dúvida. Você acha que seria interessante eu ler, tipo assim, esses livros? É de Osses. O pessoal recomenda muito do Feltro. Não? O do Feltro é bom. O do Feltro é bom? O do Feltro é bom. O Feltro é bom. O Gelsin e Eze é muito conteúdo. Esse também é bom. Esse é lindo. Esse é maravilhoso. Esse é o meu livro do coração. Esse é o livro de física que eu mais gosto. Agora, de matemática, é melhor você pegar a coleção de três volumes. Essa aí que você tem é muito grande. É verdade. Mas, tipo assim, já dá para alinhar bem matemática com o Ita? Essas coisas? Então, as coleções que você tem de física e matemática, elas vão te ajudar muito no Ita. É o que você precisa, mas provas antigas. Essa de física e química, desculpa. Física e química do Feltro e do Ramalho é o que você precisa, que vai te ajudar a passar no Ita. E vão cobrir o conteúdo e com as provas antigas resolvendo, você vai estar muito bem servido. Matemática, essa coleção que você tem de dez volumes, ela é muito extensa. Entendeu? Então, você vai demorar muito para terminar ela. Vai demorar uns dois anos ali para fazê-la direitinho. Vale mais a pena você pegar a coleção de três volumes. Qual o nome? Deixa eu logo para anotar. Do Gelsen Iese mesmo. Gelsen Iese mesmo? É, Matemática, Ciência e Aplicações. Ciência. Do Gelsen Iese. Essa coleção aí, junto com provas antigas do Ita, da USP, da Unicamp, já vão resolver seu problema. Obrigado aí mesmo. Sim, até apliquei lá o método Pomodoro. É bom mesmo. E aí? E o que é que deu? Ajudou bastante. Oi? Ajudou? Ajudou? Ajudou bastante. Antes de exercício, estou resolvendo melhor agora. Principalmente de Química e Física, porque eu estava meio que parado assim. Mas aí quando eu dava esse tempo, voltar a fazer rapidão ajudou bastante. Ah, que bom. Fico feliz. É. Fico feliz. Sim, rapidão. Português. Eu tenho muito problema com interpretação. Aí, como você falou, lendo, né? Vai me ajudar na interpretação. Quando é que você acha que seria necessário eu começar a fazer as provas do Ita? Tipo assim, mais pra... Que par do ano? Hoje. Hoje? Começa a fazer agora. Agora, né? É. Começa a fazer desde já. Tá bom? Valeu aí. Aham. Valeu. Um abraço. Um abraço aí. Isso, eu agradeço. Um abraço. Tchau. Tchau.